Olá pessoal, bom dia. Começa mais um Notícias Oncológicas. Eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista, especialista no tratamento do câncer aqui em São Paulo. Estou aqui na Oncocenter, onde a gente faz os melhores tratamentos para o câncer. A gente faz tratamentos mais modernos para o câncer aqui mesmo na clínica. Convido vocês a virem fazer o tratamento de vocês aqui comigo. A gente atende inúmeros convênios. Mas por que eu vim aqui? Notícias Oncológicas de hoje. Ontem eu publiquei no meu canal do YouTube, aqui no canal, por que o tratamento do câncer de mama causa tanta dor nos ossos? E assim, teve muita gente que comentou, que falou que sente realmente dor nos ossos. Aí eu prometi, eu falei, não, vou voltar amanhã de manhã para falar como é que ameniza a dor nos ossos. Porque como eu falei, ok, o tratamento para o câncer de mama, principalmente quando a gente usa, os inibidores geram uma atase, letrozol, anastrozol, hexamestano, também tamoxifeno, fuvestrante também. Eles causam dor articular, dor nas articulações. E às vezes isso é limitante. Eu falei, vamos lá, vamos falar para as pessoas como é que ameniza essas dores, como é que faz para diminuir a dor. Isso que eu vim fazer aqui hoje. Então eu vou contar para vocês como faz, quais são as estratégias para amenizar, para diminuir ou até mesmo eliminar a dor articular causada pelo tratamento do câncer de mama. O tratamento do câncer de mama, principalmente então quando eu uso esses medicamentos, ele pode dar dor nas articulações. Pode dar dor no punho, no cotovelo, nos joelhos. E o relato que eu tenho das minhas pacientes é que elas sentem, nossa, às vezes eu vou levantar da cadeira e sinto que está tudo travado. Às vezes eu acordo de manhã e sinto que está tudo travado. Demora um pouco para destravar a articulação e eu sinto que eu estou enferrujada. E eu sinto como se eu fosse uma pessoa que tem muito mais idade do que eu tenho. Então esses são os relatos comuns que eu ouço aqui no consultório. E o que fazer para amenizar? A primeira coisa, gente, atividade física. Eu digo que junto com a prescrição da hormonioterapia, que é nada mais nada menos que um bloqueador hormonal, é igual a uma matrícula aí na academia, na atividade física, é igual. Porque se a pessoa não se mantiver em movimento, sim, ela vai ter dor articular. Não faça esse teste, você que está começando a tomar o medicamento para câncer de mama, hormonioterapia, porque se você realmente ficar sedentária, não fizer alongamento nas articulações, não fizer atividade física, isso sim, você vai ter dor. Então a prescrição da hormonioterapia é igual a exercício físico. E se realmente a paciente não fizer, se ela for sedentária, vai ter dor. Infelizmente eu não posso esconder isso porque isso é uma realidade. E quais são, então, os exercícios físicos mais recomendados e por quê? E quais são aqueles que vão aliviar ou até mesmo fazer com que não ocorra essa dor articular secundária a esses medicamentos? Alongamento, extremamente importante. E logo pela manhã, né? Então existem vários exercícios de alongamento que você pode aprender aí com os profissionais da educação física, com fisioterapeutas, que você pode utilizar em casa para fazer esse alongamento logo pela manhã. A hidroginástica é muito bom, ou hidroginástica ou hidroterapia. Primeiro, porque ela vai retirar a pressão das articulações, o impacto, então isso ajuda muito. Hidroginástica e hidroterapia, né? Movimentar o corpo, principalmente, assim, exercícios com baixo impacto ou impacto moderado. Nesse momento, então, evitar a corrida pode ajudar, tá? Mas exercícios de baixo impacto ou moderado, aqui a gente tá falando de caminhada, sim. Treino de musculação ajuda muito. E por que que ajuda? Vou dar um exemplo bem científico aqui, uma coisa que eu tenho certeza que vocês não sabem, porque eu não sabia, eu aprendi com os profissionais de educação física. Quando você faz um treino de musculação para a perna, por exemplo, perna é um músculo, é muito extenso. A gente libera na nossa circulação as miocinas. As miocinas são substâncias naturais, analgésicos naturais, liberados pelos músculos, principalmente músculos de grande tamanho, como o da perna, por exemplo. E liberando essa miocina, você que tá com dor articular, você pode produzir um analgésico natural vindo do seu próprio exercício. Por isso que a musculação também ajuda. E a musculação é primordial porque, além dessa dor articular, esses medicamentos, eles podem causar uma piora dos ossos, né? Os ossos podem ficar mais desgastados, com uma tendência à osteoporose. E a musculação, então, vai ajudar. Voltou. Outra questão, então, já falei do movimento, do exercício, quais movimentos têm mais impacto. Esqueci de contar do pilates, também ajuda bastante. Então, aqui vocês perceberam que precisa de exercício de alongamento, alongar a articulação. Exercício pra aliviar a articulação, que eu tô falando de exercícios na água. E exercícios pra ganho de massa muscular, que a musculação é o mais indicado, mas aí eu posso ter outras vertentes, como o pilates, por exemplo. Outra coisa que ajuda, então, a eliminar ou reduzir a dor articular causada pelo tratamento do câncer de mama, é a acupuntura. A acupuntura ajuda bastante, tá? Então, procure um médico acupunturista, né? Existem médicos com essa especialidade e ajuda muito a acupuntura a reduzir a artralgia. Muito importante. Outra coisa que ajuda também é a cannabis medicinal. Tem prescrito muita cannabis medicinal para pacientes que estão nesse contexto da hormonioterapia e tem dor articular. Então, essa é uma terceira estratégia que a gente pode utilizar. Analgésicos comuns auxiliam? Sim, também auxiliam. Outra questão que sempre vale, se tem uma dor muito localizada, procurar um ortopedista, fazer um exame de imagem, pra ver se não tem algo ali específico que possa ser tratado e que, de repente, precise de um tratamento ortopédico direcionado. Então, essas são as... Aliás, quatro... Eu queria dar... Eu ia falar essas são as quatro dicas, mas tem mais uma, né? Se manter no peso ideal. Porque é óbvio, gente, que quando o peso tá acima do ideal, isso vai sobrecarregar a articulação, isso vai dar mais dor articular. Então, essas são as cinco dicas. Eu vou resumir aqui pra vocês, então. As cinco dicas para melhorar a dor articular em pacientes que estão fazendo tratamento com hormonioterapia pro câncer de mama. Dica número um. Se mantenha sempre em movimento. Comece com alongamento pela manhã, né? Faça exercícios, atividades, então, que tirem o impacto articular, que são atividades na água. E faça atividades que dê ganho de massa muscular, porque, como eu expliquei pra vocês, atividades que dão ganho de massa muscular, além de produzir analgésicos naturais, que vão fazer analgesia das outras áreas do nosso corpo, vão prevenir a osteoporose, que é um dos efeitos colaterais mais comuns desse tratamento com a hormonioterapia. Essa é a dica número um. Dica número dois. Converse com o seu médico sobre a acupuntura. A acupuntura é muito útil. Peça pro seu médico te encaminhar pra acupuntura. Quem tem medo de agulha, tem acupuntura com outras formas. Quem não pode fazer com agulha, né, também. Então, converse com o seu médico sobre a indicação da acupuntura, que auxilia muito no tratamento da artralgia. Terceira dica. Converse com o seu médico ou passe numa consulta comigo. Eu sou especialista na prescrição de cannabis medicinal. A cannabis medicinal tem auxiliado muitas pacientes minhas no combate a essa dor articular causada pelas medicações, pelos bloqueadores hormonais. Quarta dica. Procure, sim, um ortopedista pra te avaliar. Porque pode ser que ocorra, que exista algo pontual que tenha que ser controlado. Então, o exame de imagem pode mostrar, de repente, uma tendinite específica e isso pode ser tratado de forma ortopédica. Então, se for uma dor muito localizada, precisa da avaliação do ortopedista. Quinta dica. Se mantenha num peso saudável. Porque o aumento de peso interfere diretamente na dor articular. Era isso que eu queria dizer pra vocês. Pessoal, eu vou pedir pra vocês que estão aqui, que vão ver depois, deixem comentários aqui. Divulguem essas informações pra outras pessoas, né? Vocês que estão aqui ouvindo e às vezes não sabiam de nada disso, tem outras pessoas que precisam dessa informação que vocês estão ouvindo aqui. Então, eu peço a ajuda de vocês pra compartilhar essa live, essas notícias oncológicas, nas redes de pacientes que vocês participam, nos grupos de pacientes. Então, vocês podem me ajudar a ajudar outras pessoas. Pois as informações salvam vidas, melhoram vidas. E esse é o intuito do canal. Deixa aqui nos comentários também de onde vocês estão me vendo. Vocês que vão ver no YouTube depois, deixem um like no YouTube. Deixem um comentário também de onde vocês estão me vendo. Se vocês já fizeram alguma prática nesse sentido, o que mais funcionou pra vocês. É importante deixar esse testemunho pra outras pessoas. E vocês, novamente, que vão me ver no YouTube, não estão inscritos ainda no meu canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Isso também é bem importante. Vou ler aqui um comentário. Muito interessante isso da Cannabis. Nunca imaginei que poderia ser utilizada para quem está em tratamento de câncer. Pode sim. Pode sim. E deve ser utilizada. A Cannabis, ela traz um bem-estar geral pro corpo. E existem tipos específicos de Cannabis. Aí você precisa de um médico especialista. Eu sou especialista também nessa área. Além de Oncologia Integrativa, a Cannabis Medicinal e Oncologia Geral Convencional. Porque existem produtos com base no Cannabidiol, que sim ajudam na dor articular, na dor neuropática, que é uma dor muito comum também de pacientes que fizeram tratamento de câncer de mama e podem ter a dor neuropática, que é aquele formigamento nos nervos ou a dor articular disseminada. Então, sim, existem produtos na base de Cannabis. São produtos, a maioria deles hoje, importados, mas liberados pela Anvisa. É um processo completamente regulamentado pela Anvisa, mas pode ser utilizado, sim, para quem já teve câncer, para quem está em tratamento de câncer. E além de reduzir dor articular, eles ajudam também a reduzir fadiga, insônia, ansiedade e ajudam a causar um bem-estar geral. E para finalizar, se vocês não tiverem nenhuma pergunta a mais, eu vou contar uma história de uma paciente minha, exatamente, ela fazendo tratamento hormonal para o câncer de mama, onde eu apliquei a Cannabis. Aí eu vou contar essa história para vocês. Ela é uma paciente minha de Brasília, eu estou aqui em São Paulo, mas ela é de Brasília, e ela veio assim, ela estava super desanimada, ela estava tomando tamoxifeno, um tratamento adjuvante, preventivo para a câncer de mama, ela não precisou fazer quimioterapia, ela tem, eu vou lembrar o certo, mas acho que 66 anos, eu não estou com o prontuário dela aberto aqui, então ela já estava na pós-menopausa, tomando o tamoxifeno. Só que ela vinha com uma labilidade emocional intensa, ela estava muito irritada, muito agitada, ela estava, não estava legal. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos, você já pode tomar outros medicamentos, porque você está na pós-menopausa, então você tem possibilidade de tomar outros medicamentos que não causem tanto a labilidade emocional, alteração emocional como o tamoxifeno. E assim fizemos, né? Eu falei para ela, a gente tem como, nesses medicamentos que podem causar mais dor articular, utilizar a cannabis para prevenir isso, para te dar um conforto emocional, para te dar um bem-estar geral, melhorar seu sono. E indiquei para ela, então, o anastrozol, que é um tipo de inibidor de aromatase, hormonoterapia, e a cannabis junto, tá? E aí foi maravilhoso, porque a labilidade emocional dela realmente sumiu, depois que a gente fez a troca, e a dor articular, que ela tinha tanto medo de sentir com a troca do medicamento, ela não está sentindo. Mas por quê? É só a cannabis, gente? É um milagre? Claro que não. Ela faz exercícios físicos, ela faz musculação três vezes por semana, e nos outros dias ela faz caminhada. Então, é mágica da cannabis? Claro que não. São tratamentos que se integram, são adjuvantes. E aí, junto, ela toma cannabis? Sim. E aí, ela veio na consulta e falou, doutora, essa troca de medicamentos foi muito boa, né? Porque eu estou me sentindo mais em paz, mais em mim. E parece que a cannabis e a troca do medicamento, elas ajudaram para encaixar uma peça que estava faltando na minha cabeça, né? Então, eu estou sentindo um bem-estar geral. E foi incrível, né? E essa consulta individual que eu faço aqui no meu consultório, tanto por telemedicina para pacientes do Brasil, de todo mundo, atendo hoje para pacientes do mundo todo. O mais recente foi um paciente da Irlanda, antes de ontem. E também aqui no meu consultório em São Paulo, tem dois consultórios. Um tem foco em qualidade de vida, que é o consultório de Oncológia Integrativa que fica na Vila Mariana, em São Paulo. E esse consultório que eu estou aqui hoje, o foco é em tratamento oncológico. Então, a gente faz os tratamentos oncológicos aqui nesse consultório, tá? Que não é um consultório, é uma clínica oncológica grande, tem profissionais de múltiplas especialidades, né? E a gente atende por vários convênios. Convido vocês, né? Que precisam, então, de tratamento oncológico em São Paulo, vem fazer esse tratamento de vocês aqui. Se quiserem conhecer a clínica antes de agendar qualquer coisa, entre em contato aqui na recepção. Estão convidados a conhecer aqui a clínica. E também estou à disposição para o foco em qualidade de vida, que é a Oncológia Integrativa, que tem foco exatamente na qualidade de vida, que é isso que eu vim contar para vocês aqui nesse vídeo. Agradeço a todos vocês que estiveram por aqui e peço que compartilhem, deixem comentários e divulguem essas informações. Gratidão e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.